e vamos começar com o que nós vamos começar com xgrp cara xgrp tem sido muito pedido tá bom tem sido muito pedido galera tá me procurando lá no Instagram xgrp tá caindo ele nem eu quero vender Será que eu vendo tá caindo demais e porra galera é eu acho que eu sou um pullback leve tá bom eu acho que é só um pullback leve mas a gente vai falar mais sobre isso né depois certo eu tô aqui com com o documento que eu disse para vocês que eu fiz no Google Docs explicando um pouco de cada cripto tá bom então a gente vai ver da xgrp ripple o que é a ripple né e como a ripple funciona antes de ir lá para o gráfico tá bom então como surgiu a ripple a ripple né o ripple olha só a cabeça sobre água é o ripple não a ripple o ripple se diferencia de outras criptomoedas por ser controlado por uma empresa privada a a ripple leves o ripple criptomoeda a ripple webs empresa entendi a companhia trabalha com transações globais de dinheiro e resolver utilizar a tecnologia de blockchain para transferir dinheiro entre um país e outro tá bom então eu eu sou familiarizado já um pouco com a ripple eu posso dizer para vocês que a ripple ela basicamente é um pixel mundial tá vendo pics que tá no Brasil ele é um pixel mundial a ripple basicamente um pixel mundial tá bom e como já explicamos aqui né porque eu tirei esse artigo de um site inclusive vou deixar todas as fontes na descrição do vídeo tá bom até para não ter problema aí para não desmerecer o trabalho dos outros né mandar dinheiro internacionalmente é bem complicado início eles têm razão né normalmente demora é muito carro e passa por diversas instituições diferentes esse aqui é um dos pontos cruciais é muito carro e passa por diversas instituições isso aqui é chato tá bom você já sabe aquelas taxas de transferências internacionais muitas das vezes as taxas são absurdas porque para o dinheiro chegar no final ele tem um destino final ele tem que passar se lá em três quatro bancos e nessa passagem de cada banco cada banco vai pegando uma fatia cada banco vai tá achando da sua parte entendeu com blockchain e o riponet a transferência é instantânea pode ser verificada tem baixos custos operacionais e de liquidação ou ou seja basicamente o sistema mundial de transações de dinheiro se uma bancária mundial de transações de dinheiro atual seria como é que você dizer será inútil se o sistema da ripon for implementado por todas essas instituições ninguém mais utilizaria esse sistema aqui que existe hoje que é ineficaz tá bom é ineficaz é muito carro tá bom é carro fazer transferências porque cobra umas taxas absurdas né só vocês terem noção se eu quero transferir dinheiro de no Portugal para Angola que eu já fiz essa transferência uma vez eu tenho que pagar 36 euros de taxa 36 euros de taxa para transferir dinheiro de Portugal para Angola isso é chato entendeu Ok para que serve a ripon né desde o princípio o propósito da ripon é facilitar a transferência de dinheiro entre países a moeda chamada tec tecnicamente de token xgrp serve para financiar as taxas de transação entre instituições financeiras por isso você pode comprar e vender ripon além disso o xgrp funciona como moeda-ponte se o banco não trabalhar com reais brl e franco suíços por exemplo ele pode converter reais para xgrp e depois de xgrp para franco suíço tá bom então se o banco não trabalha com brl né não trabalha com reais e com franco suíço ele pode utilizar xgrp para fazer essa conversão pode ser operado pela ripon o bloco que tem riponete é bem escalável pode aguentar até 50 mil transações por segundo Olha só 50 mil transações por seguro por segundo e rápido transferência estão confirmadas em quatro segundos isso aqui é um cacanhar do Bitcoin esse é o cacanhar daquele do Bitcoin e até do etéreo no momento Bitcoin faz poucas transações e demora 10 minutos até para para validar cada transação enquanto que a ripon por exemplo 50 mil transações transações por segundo nota o quão rápido é isso isso é absurdo inclusive é um absurdo 50 mil transações por segundo e rápido as transferências são confirmadas em apenas quatro segundos ou seja em quatro segundos ela é capaz de fazer 5x4 né 20 ou seja 200 mil transações entendeu e isso tudo vai ser validado confirmado confirmado muito rápido hoje bancos como Bank of America que é um grande banco inclusive a sua sonhista desse banco aqui tem ações né Merlin Lynch não sei o que que é isso é nome de um banco muito provavelmente também é que descer e Santander fazem parte do Conselho Executivo da ripon por causa dessas parcerias e rumores de que o xgrp seja adicionado a Coinbase isso aqui já tem um tempo porque a xgrp já tá na Coinbase né Inclusive já foi para com a empresa já foi removido da Coinbase a maior casa de câmbio que tomara dos Estados Unidos o valor da moeda virtual subiu bastante tá bom agora a gente tem que falar sobre outras coisas também ripon tá com processo na SEC tá bom a ripon foi processada pela SEC por emitir títulos sem regulamentação emitiu mais de um bilhão de títulos sem regulamentação essa acusação da SEC né da Security Commission é algo assim é basicamente a CVM dos Estados Unidos também é a Comissão de Valores Imobiliários tá bom o conselho aqui e olha só quando a gente fala da xgrp análise técnica certo gráfico diário esse gráfico eu tô fornecendo pela Binance tá muito utilizando gráficos fornecidos pela Binance até por uma questão de plataforma que eu uso no momento né eu tô utilizando a Binance para comprar criptomoedas então vou utilizar Binance para fazer análise dessas mesmas criptomoedas esse mesmo cripto ativo desses tokens enfim vamos começar a deixar de enrolação né Olha só a ripon se eu puxar por exemplo aqui o gráfico da Coinbase vocês vão ver que a ripon ela teve uma explosão enorme a certo momento vou tentar puxar aqui só para mostrar xgrp brl e já vê se a Coinbase e fornece a com eles não fornecem então vamos pegar xgrp usd que a Coinbase já deve fornecer ou será que quando descontinuou a cripto se calhar quando a a Coinbase tirou essa cripto de circulação o gráfico deixou ele estar disponível acho que foi isso deixa ver se a Kraken tem isso olha só o gráfico da Kraken vocês vêm aqui ó vou colocar no gráfico semanal vocês podem ver aqui que a xgrp já chegou a valer mais de um dólar três dólares basicamente né mais de três até 1334 já chegou a valer isso tudo mas aqui na Binance o gráfico não tem todas essas informações primeiro porque é real tá bom é um gráfico de xgrp brl com reais brasileiros e segundo né porque xgrp brl foi adicionado a pouco na plataforma creio eu que acho que seja isso certeza não tem tá bom enfim por fim se enfim vamos começar aqui primeiramente aqui no gráfico diário nós podemos ver que o preço olha só esse esse será ligamos esse pump que a cripto sofreu semana atrás passada acredito eu até essa movimentação aqui de alta do preço uma movimentação interessante ela só chegou a ser 196 por cento de valorização do capital né e essa valorização esse pump ele teve como principal motivo né o grupo do Wall Street Betis e alguns grupos mesmo que foram lá foram criados no telegram e fizeram a criptomoedas subir mas quando eu traço o cibonacci principalmente nesse ativo no gráfico diário eu consigo ver que a quando a cripto foi lá para o zero por cento para máxima ela voltou e se consolidou em 78 isso aqui é muito bom tá bom pode parecer sei lá mal mas isso é bom consolidar aqui em 78 porque essa região aqui é uma região geralmente aonde os fundos os as corretoras market makers elas atuam essa região de 78 e a região de 61 para ser mais abrangente digamos que essas duas regiões aqui são as regiões aonde os fundos de investimentos e as que aí as corretoras market makers atuam muito tá bom dito isso a gente consegue ver que nesse momento o ativo em si essa essa cripto esse cripto ativo essa criptomoeda ele começou né ele pegou essa tendência aqui de alta e foi lá para cima foi uma subida interessante dia 8 9 10 11 12 13 tá bom 1 2 3 4 5 6 dias consecutivos de alta foi que o que a arrependeu para gente e nesses 6 dias de alta muita gente foi lá e comprou nessas altas certo e agora tá vendendo porque tá caindo a receita por fracasso em qualquer mercado comprar na alta vendendo abaixo você só vai perder dinheiro simples assim mas depois de constatar isso aqui com vocês essa tendência de alta aquela linda tá bom essa tendência de baixa aqui vocês podem ver que ela foi rompida certo ela já foi rompida não tem muito o que dizer ela já foi rompida né quem comprou antes se deu bem e tá se dando bem até agora quem não comprou ainda há muita hipótese de compra eu vou ser sincero com vocês eu não vejo muito atrativo na ripor nesse momento esse processo que ela tem na série que é chato demais tá bom mas enfim essa região aqui é uma região interessante tá bom é uma região muito forte de resistência de preço e eu acho que tende a ser também uma região forte de suporte tá bom aqui no diário e lá no semanal que geralmente é o gráfico que eu tenho mais mas em consideração quando eu analiso eu posso ver que a ripor tá bom segundo a minha estratégia ela tá no time muito perto do ponto perfeito os calheter já tá no ponto perfeito vou selecionar que a fibo no ponto perfeito para investir o primeiro ponto ideal foi aqui em em 78 foi o ponto perfeito para comprar cripto tá bom e o segundo é aqui em 61 é o ponto em que a cripto praticamente tá agora aí nem e se eu comprar aqui qual é o preço-alvo tá bom Qual é o pessoal do que eu tenho que ter em mente se eu comprar aqui ele olha só primeiramente isso aqui esse essa Live não é uma recomendação de compra ou venda isso tô mostrando para vocês como como que eu faço os meus investimentos tá bom Alô CVM CVM tá pegando no pé demais da a galera do YouTube em si pessoal entendeu então tem que deixar esses ativos de forma explícita para vocês inclusive na descrição de todos os meus vídeos aqui no YouTube tem tem meio que um disclaimer entendeu por causa da comissão de valores imobiliários CVM para tá em conformidade com a lei né também é importante então eu posso ver que aonde a cripto tá nesse momento é um ponto interessante para investir entendeu é um ponto interessante Adney lá no semanal tá confluindo e aqui no diário vamos ver agora aqui no gráfico diário esse foi o último que indo a fechar né negativo antes dessa alta e esse né foi o primeiro a fechar depois dessa atua então eu vou traçar se bom nesse ponto para essa máxima e eu tenho também uma confluência por incrível que pareça com gráfico diário gráfico semanal os dois gráficos estão dando para mim posições de compra nesse momento tá bom então meu preço de compra seria mais ou menos aqui nesse em real tá bom xlpbrl em dois pontos 34 esse é o meu preço de compra seria o meu preço de compra se eu tivesse interessado nessa cripto eu não tô como eu já falei o processo da SEC para mim invalidou essa cripto aqui tá bom invalidou para mim ela já não enquanto esse processo não for resolvido porque eu tô fora dela certo a você se você comprar aqui então você vai manter tua posição show comprei aqui nessa região de preço né esse é a fibra do gráfico diário então eu poderia comprar um pouco mais abaixo de preço até poderia comprar em 260 1266 para até em conformidade com o do diário mas 260 e 1274 também é um bom preço então mas na boa vou montar em luz e 1266 o meu stop ou seja se o se essa criptomoeda de cair tanto e atingir esse preço eu tô fora da operação seria onde seria em vamos puxar aqui ó nível de stop 1281 dois reais 81 centavos eu tô fora ou seja eu entraria em 1266 tá vendo aqui 1266 1281 128 né também pode ser dessa forma pode ser visto dessa forma eu tô fora dessa operação né com stop e o teu preço-alvo no preço-alvo seria aqui nessa região de preço seria em 4 e 77 tá bom essa análise aqui ela vai ser deixada para vocês lembrando que eu disse que eu posso ter dois pontos de entrada um aqui no gráfico diário em 1266 e outro em 1274 o bom dessa estratégia pessoal é que ela dá para mim o ponto de entrada o ponto de stop e o ponto de sair eu gosto muito dessa estratégia quando eu quando eu quando eu tô fazendo meus investimentos inclusive para ações para tudo utilizo ela porque ela me dá o ponto de de entrada o ponto de saída né e isso é muito bom e claro ela me dá o ponto de entrada onde eu pego operação os top e o take também tá bom isso é muito bom certo esse aqui é o meu tp1 tá bom seria o primeiro nível de take o segundo seria em 5 e 70 55 reais e 70 centavos tá bom ok pessoal basicamente isso aqui foi essa foi a primeira análise que a gente fez hoje o que eu vou fazer com o link de todas essas análises eu vou deixar né gradualmente no chat enquanto a gente vai fazendo análise aqui gradualmente eu vou colocar no link no chat para a galera que quer pegar e quando toda a live acabar eu vou colocar na descrição da live também todos os links lá bonitinho para a galera tá bom então deixa só beber um pouco um pouco mais aqui de água pessoal que eu tô com sede tô falando para cacete e aí e aí e aí